A Ministra da Educação e o Secretário de Estado da Educação, Ensino Secundário e Escolas Técnicas vão garantir a qualidade do ensino nas escolas em Timor-Leste. O cessante Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Armindo Maia, e Vice-Ministro António Guterres, entregaram esta segunda-feira o relatório dos serviços durante o mandato de mais de três anos à nova Ministra da Educação, Dulce de Jesus. Armindo Maia disse ter várias recomendações à nova Ministra da Educação para continuar os programas que ainda não foram finalizados. A nova Ministra da Educação precisa de dar prioridade às infraestruturas educativas. 153 edifícios escolares que foram já inaugurados pelo ex-Primero-Ministro Taur Matanroa. Enquanto, 70 escolas serão inauguradas em breve pelo novo governo. Mais de 100 escolas foram já lançadas. A nova Ministra da Educação precisa de dar prioridade à continuação da construção e reabilitação de mais de 300 estabelecimentos de ensino. Recomendo ao Ministério da Educação para adquirir em 2024 20 mil mobiliários escolares para serem distribuídos às escolas que enfrentam a falta de mobiliários. Já a Ministra da Educação, Dulce de Jesus, afirmou que durante 120 dias vai continuar os programas do oitavo governo, que ainda não foram finalizados, e vai garantir a qualidade do ensino em Timor-Leste. Na primeira semana, nós visitamos as escolas para reunir-se com os diretores e coordenadores das escolas para abordarem os problemas enfrentados pelas escolas. A avaliação de alguns serviços realizados pelo oitavo governo, os exames nacionais, continuação de alguns programas que ainda não foram concluídos pelo governo anterior, constituem os assuntos prioridade do Ministério da Educação. O Ministério da Educação vai garantir a qualidade do ensino no país. Continuidade da Holologe. Entretanto, o Ministério da Educação planeia reformar a educação digital no país através do programa Escola em Casa durante o seu mandato. Dulce de Jesus pede aos dirigentes e funcionários do Ministério da Educação que trabalham com responsabilidade para a melhoria do setor educativo em Timor-Leste. Verónica Barros, Abraão da Costa, AirTateli. E aí, até os espectadores, já trouxe as informações no Actuais no Factuais que vocês estão se inscrevendo. Vocês podem botar uma notificação ou de fazer um comentário no Faietoutan para me dizer.